Olha o suigão, olha o balançado vai, olha o tititi, chama, ao vivo é mais gostoso, menino, é o putrinho velho bom, e aí? Pode arrumar as suas malas, hoje eu vou buscar você, pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância, eu tô indo te buscar, pode acreditar, vai ser um tal tititi, 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 Todo mundo vai falar tititi, 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 vão se meter em nossas vidas, tititi, mas eu tô indo te buscar, vai ser um tal tititi, 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 todo mundo vai falar tititi, 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 vão se meter em nossas vidas, ô menino, Mas eu tô indo te buscar, chacoalha, balança, balança, eu quero ver, pedi a turma que se inscreva no meu canal do youtube, compartilhe, dê o like, tá bom? E aí Comente também, bora mire, bora mire, bora mire, e siga também lá no instagram, viu? Pode arrumar a sua mal, hoje eu vou buscar você, Pode acreditar, meu amor, apesar dessa distância, eu tô indo te buscar, Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossa vida Mas eu tô inundido Vai ser um tal de ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti Vão se meter em nossa vida Vai rasquear, vai rasquear